Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, estamos abrindo o ciclo da quarta semana do Tempo da Apareza. Essa lembrança é para nos dizer, precisamos acelerar a nossa preparação, duplicando a nossa atenção para a Palavra Santa de Deus que nos interpela. E assim darmos novas respostas, recuperando aquela sensibilidade que tão facilmente perdemos. Preparando-nos para escutar a Palavra Santa de Deus que vamos proclamar, inspirados pela amada Mãe Maria que sempre nos indica o quanto é importante abrir o coração à Palavra de Deus. Tomo das cartas de Santo Ambrósio, o que ele comenta na leitura do Evangelho. Quando o Senhor, passando, viu um cego de nascença. Se o Senhor, ao vê-lo, não passou ao largo, também não podemos evitar alguém que o Senhor não quis evitar, sobretudo tratando-se de um cego de nascença, como está expressamente declarado. Há uma cegueira que perturba a visão na virulência da enfermidade, mas também com o passar do tempo se abranda. Há outra cegueira proveniente do vazamento de humores. Também essa pode ser curada pela medicina, corrigindo-se a sua causa. Observo isso para reparar-se que este cego de nascença do Evangelho foi curado não em virtude de uma habilidade, mas de um poder divino. Pois o que o Senhor Jesus fez foi dar a saúde e não o remédio. O Senhor Jesus cura aqueles que ninguém conseguia curar. Compete ao Criador corrigir as deficiências da natureza, visto que é o autor da natureza. Por isso acrescentou, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Isto é, todos os que são cegos podem ver, se me procuram, pois eu sou a luz. E então vale para nós esta indicação. Aproximai-vos também vós e sereis iluminados de modo que possais ver. Nisso vemos a sua divindade e o seu poder santificador. Tocou como se fosse luz e infundiu a luz. Como sacerdote, prefigurando o batismo, realizou o mistério da graça espiritual. Cuspiu para entenderes que tudo é luz dentro de Cristo. É realmente para que nós possamos enxergar quem é purificado pelo que provém do seu íntimo. Sua palavra nos lava, conforme disse, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus, mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. E é necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam, não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Amado e amada de Deus, caminhamos em meio a trevas, por isso não enxergamos. Precisamos de uma luz que nos dê a capacidade, a competência humana e espiritual de ver. Ver o que é necessário para darmos novas respostas, para indicarmos direções novas no caminho da nossa vida e no caminho da nossa sociedade. Tão descompassada, exatamente porque tem muitos cegos que a estão conduzindo. Ali Jesus viu um homem, cego de nascença. Oportunizou a pergunta dos discípulos, quem pecou o mestre para que nascesse cego, ele ou seus pais? A resposta de Jesus, nem ele nem os pais. Isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Para que compreendamos que o nosso ver mais importante vem de Deus. Não apenas das análises, não apenas dos dados, necessários e indispensáveis. É necessário, diz o Senhor, que realizemos as obras daquele que o enviou enquanto é dia. Vem à noite e não se pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, dizer, eu sou a luz do mundo. Esta é a verdadeira luz que nos faz ver aquilo que é necessário. Por isso toma atitude de cuspir no chão, faz lama, coloca sobre os olhos do cego e manda-o a lavar-se. Numa participação obediente para receber a graça de que precisava. Foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos que costumavam vê-lo e diziam, não é aquele que ficava pedindo esmola? Sim, é ele. Outros pensavam, não, é parecido com ele. E ele diz, sou eu mesmo. Perguntaram, como se abriram os teus olhos? E aqui está, para nos convencer. Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram, onde está ele? Ele não sabia. Sabemos que este é o Filho de Deus. É o Filho de Deus que traz a luz, porque ele é a luz do mundo. Eles não compreenderam, se fecharam e não tinham a luz. E por isso o Senhor te responsabiliza da sua cegueira. Abramo-nos a ação do Espírito Santo de Deus, para que brilhe em nós a luz do amor, iluminando e fecundando nossa mente e nossa inteligência para um novo caminho no nosso tempo. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe, nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, tu és esplendor.